Música Amigos do grupo Super Poker, estamos aqui com o Walter Salles, o brasileiro que passou muito bem, passou chip líder no evento de número 31 de mil dólares, Gualtinho. E aí, você tem uma história bacana que já tem tido um ante no evento principal e agora vai por outra história bacana, né? Ah, não sei, vamos ver se essa aí vai construir uma história legal, né? Essa do ante foi no main event, acho que três anos atrás, que eu acabei ficando em 117, mas teve um momento do torneio que faltavam 400 jogadores, já estava ITM, mas me sobrou um ante só e nesse mesmo dia eu terminei o dia com 980 mil. Hoje é uma situação diferente, eu estou começando o dia com bastante ficha, tenho 170 mil fichas. Tentar jogar bem, não cometer erros, faltam ainda 115 jogadores, tem muita coisa para rolar, não vamos ficar pensando muito para frente, é tentar jogar bem, não cometer erros, acumular fichas, quem sabe buscar aí uma mesa final. São 115 jogadores faltando, né? Tem alguém muito bom no field ou não? Tem, eu já vi que tem entre os primeiros está o Farah Jaca, está o Mike Sowers, eu não vi geral, mas eu sei que esses dois estão entre os dez primeiros em fichas, então com certeza deve ter um field bem forte aí. Vamos lá, nós somos mais você, né? Boa sorte para você e representa lá. Obrigado, um abraço para todos e queria só falar que estou muito feliz de estar aqui jogando pôquer, mas estou na saudade, tem tempo que eu não jogo um torneio, mas a WSOP é de lei, eu espero todo ano poder jogar e também os BSOPs, o BSOP do final do ano, eu amo pôquer e estou muito feliz de estar aqui. É isso aí, Galtinho Salles falando para a gente, energia boa do Brasil para essa fera aqui. Legenda Adriana Zanotto